Música Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça reconhece retratação de desembargadora acusada de ofender a vereadora Marielle Franco. Os ministros da Corte Especial do STJ declararam a extinção da punibilidade no processo contra a desembargadora Marília de Castro Neves Vieira, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, acusada de ofender em rede social a vereadora Marielle Franco, dias após o assassinato dela em março de 2018. A queixa-crime foi apresentada pelos familiares de Marielle Franco. A defesa da desembargadora alegou que não houve intenção de ofender a honra da vereadora e que a retratação foi feita no mesmo meio pelo qual foram publicadas as supostas ofensas. Mas, segundo a família de Marielle, não houve retratação cabal do que foi publicado. Isso justificaria a condenação da magistrada por calúnia. Ao julgar o mérito da acusação, a relatora, ministra Laurita Vaz, destacou que a retratação feita antes da sentença, de forma clara, completa e definitiva, implica a extinção da punibilidade quanto ao crime de calúnia. A relatora pontuou que, apesar do descontentamento absolutamente compreensível da família, a retratação foi feita em conformidade com as diretrizes do Código Penal e a consequência deve ser a extinção de punibilidade no processo.